Ter sua marca própria dentro da Amazon faz diferença? Private label, white label, o que é isso? Quais as vantagens de ter uma marca própria? Quando é hora de registrar a sua marca e por que você deve fazer isso? Tudo isso nós vamos falar nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Capelletti, sou mentor oficial da Amazon, além disso também. Tenho mais de 13 anos de experiência dentro do e-commerce e criador do método Seller Pro. São mais de 1.500 alunos que usam o nosso treinamento hoje, e inclusive a gente tem um módulo muito completo lá dentro de private label, white label, onde a gente ensina você a desenvolver o seu produto, cadastrar sua marca, ter sua marca dentro da Amazon e usar todos esses benefícios que a gente vai falar aqui. Interessados? O link da lista de espera está aqui. Agora bora para o conteúdo, bora para o que importa. Turminha, a primeira coisa que vocês precisam entender. A Amazon foi um dos primeiros marketplaces no Brasil. Hoje o Mercado Livre trouxe essa novidade em junho de 2024, também muito bacana. Mas a Amazon foi o primeiro marketplace no Brasil a trazer a possibilidade de você ter uma marca registrada no órgão competente aqui no nosso país, que é o INPI, para dentro da Amazon e você ser dono dessa marca lá dentro e ter alguns benefícios por ser essa marca. Então, para você ter uma marca dentro da Amazon, o primeiro passo é você registrar ela dentro do INPI Brasil, do Instituto de Registro de Marcas e Patentes do nosso país. Bruno, posso fazer isso só? Você até consegue com um monte de tutorial, mas eu não recomendo. A gente tem algumas marcas registradas e sabe dos riscos que é a gente fazer sozinho as marcas registradas. Então, a gente recomenda no escritório um advogado, um especialista em marcas que pode te ajudar. Inclusive, a gente tem uma novidade sobre isso. Para quem ainda não sabe um pouco da nossa história, do nosso ecossistema, a gente é sócio de uma agência especializada em Amazon, chamada Asa Azul. E essa agência agora tem um advogado especialista em registro de marcas e tem um preço especial para quem é do nosso ecossistema. E para quem não é também, é um preço super bacana e vale a pena você conhecer. Vou deixar o link da Asa Azul aqui, tá? Você entra em contato e fala... Eu gostaria de registrar minha marca, eu gostaria de um orçamento para registrar minha marca. E você vai ter um atendimento muito bacana lá. Fala que você viu esse vídeo no YouTube. Quem sabe não rola um descontinho lá para você, hein? Beleza? Bora lá então, gente. Então, o primeiro passo é você registrar no INPI Brasil. Você pode fazer pelo escritório da Asa Azul, por exemplo, pelo advogado da Asa Azul, e ter a sua marca registrada. Esse processo de registro no INPI, para ela ser deferida, para essa marca ser sua, pode demorar até um ano e meio. Eu já vi casos de até dois anos, mas na média um ano, um ano e meio. Só que a partir do momento que você dá a entrada, você tem um protocolo. E a Amazon, de 30 a 90 dias depois de protocolado a sua marca, ela já aceita que você dá a entrada lá dentro, numa segunda fase que se chama o Brand Registry. Ou seja, para você ter uma marca fácil, usar os benefícios da marca dentro da Amazon, primeiro você precisa registrar no INPI, depois no Brand Registry, e depois a Amazon aprovando a sua marca, você pode usar todos os benefícios que a gente vai falar daqui a pouco. Bruno, quais os requisitos para a Amazon aprovar uma marca lá dentro hoje? É você realmente ter um produto da marca. Antigamente, muitas pessoas, inclusive, nós registramos marca só por ser a marca guarda-chuva da nossa loja, e põe os produtos, colocava os produtos genéricos ali dentro dessa marca guarda-chuva. Hoje a gente não recomenda mais isso. A gente recomenda que se você realmente tiver um produto com a sua própria marca, você ponha lá dentro da Amazon para poder ter o direito de proteção de buy box, e etc. Você blinda a sua buy box tendo uma marca lá dentro, tá? Bruno, não tem um produto de marca ainda. Devo registrar minha marca já? Dependendo do seu caixa, deve. Por quê? Você consegue alguns benefícios da marca própria lá dentro da Amazon agora, mas você só vai conseguir depois de um ano e meio realmente todos os benefícios, depois que ela for deferida, que pode demorar um ano, um ano e dois meses, quatro meses, um ano e meio. Então, pensando em visão de longo prazo, se você é um empresário, empresária, que tem visão de longo prazo, independente se você já tem o produto ou não, eu já recomendo você começar a registrar a sua marca se você tiver caixa, tá? Porque se você tiver caixa, você registra a sua marca e daqui um ano e meio você tem todos os direitos. Inclusive, na novidade do Mercado Livre, que ela trouxe sobre isso, o Mercado Livre só vai deixar, agora estão contextualizando, tá gente? A Amazon começou e agora o Mercado Livre trouxe que, se você tiver uma marca registrada oficial, deferida, ou seja, depois de um ano, um ano e meio e etc, você pode ter uma loja oficial lá dentro, como loja guarda-chuva. Ou seja, vai trazer muito benefício você ter uma marca registrada no longo prazo. Daqui a pouco a Shopping faz isso também e outros marketplaces fazem, mas os dois maiores do Brasil já fizeram. Então, é quase que uma obrigação para o seller que quer ser grande, no longo prazo, já registrar uma marca, porque demora para essa marca sair, mesmo que você não tenha um produto, pode ser o momento de você registrar, tá bom? Bruno, estou com o caixa apertado, não tenho produto de marca, deu registrado? Não, mais máxima transparência aqui para vocês possível, gente. Não, não é o seu momento ainda. Só saiba que quando você tiver caixa, você faz essa movimentação. Combinado? Legal? Beleza. Então, vamos agora aqui para o painel da Amazon, como que eu sei os benefícios que a Amazon dá para ter uma marca. Você vem aqui em menu, marcas, possivelmente só vai ter isso aqui no de vocês, desenvolva sua marca. Essa é uma conta com uma marca registrada e por isso tem tudo isso, mas um de vocês possivelmente tenha só o desenvolva sua marca aqui. Aí você clica em desenvolva sua marca e você vem para essa tela, onde a Amazon vai falar de tudo, se vai aumentar o reconhecimento da sua marca, se vai poder melhorar as considerações, porque você tem um painel de avaliações, para você ter um controle melhor. Você pode aumentar a sua taxa de conversão, porque tem ads especial para quem tem marca. Então, tem ads de display, gente, que é muito forte, quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Eu sempre gosto de falar desse exemplo aqui, colchão. Está vendo essa publicidade aqui? Só quem tem marca pode fazer. É um vídeo e depois o produto aqui do lado. Se você for mais para baixo, olha essa que bacana. Também, essa publicidade aqui, só quem tem marca pode fazer. E depois você clica em um produto. Vamos lá, clicar em um produto aqui. Você vai identificar aqui embaixo também. Aqui em cima, às vezes, tem. Esse aqui está em branco ou não carregou aí. Mas aqui em cima, tem. Publicidade aqui, só quem tem marca pode fazer. Publicidade aqui embaixo, que às vezes aparece. Vamos ver? Apareceu também. Só quem tem marca. Essa daqui em cima. Essa daqui. Essa daqui. Só quem tem marca pode fazer. Então, a marca é de extrema importância para o longo prazo, independente se você tem um produto agora de marca ou não. Mas, para você usar ela na Amazon, no Mercado Livre, é só ter a marca registrada, você consegue loja oficial. Na Amazon, para você usar ela, você tem que ter produtos da sua própria marca, pelo menos por enquanto. Então, saibam disso, o produto ter marca registrada vai te ajudar no médio e longo prazo dentro do painel da Amazon. Isso pode ser muito bacana para você. Além disso, o que mais? Ads, painel de avaliações, conteúdo a mais, premium. Hoje, o Genepic dá para fazer conteúdo a mais, mas o premium com vídeo e tal. Quem não sabe, conteúdo a mais é uma descrição ali do seu produto mais completa. Você só pode fazer também com a sua marca. Além disso, tem várias outras coisas bacanas. Para mim, tem a Store, que é tipo a loja oficial da Amazon. Mas, para mim, o mais importante é o Ads diferenciado, é a Store que você pode fazer, painel de avaliações e o painel de denúncias. Você ganha um painel de denúncias que se alguém entra no seu Buy Box e não está comprando diretamente contigo, se você tem um produto de marca, tudo belezinha, você pode denunciar esse concorrente, esse concorrente cai e você fica sozinho na sua Buy Box. Isso é muito legal. É o ponto alto de ter uma marca dentro da Amazon. Então, espero que você tenha gostado. Se você vai registrar a sua marca, não esquece de dar uma olhada no serviço da Zazu, que pode te ajudar bastante com um preço bem campeão e com qualidade. É um serviço mais especializado em e-commerce que hoje quase nenhum escritório sabe o que é a Amazon Brasil. Recomendo vocês procurarem lá dentro esse serviço da Zazu. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!